E aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área, cavaquinho barato pra você que tá comprando Vou até falar o preço aí ó, 190 reais você vai comprar esse cavaquinho à vista Depois você tá na minha conta, ou 250 e você ganha até 10 cursos gratuitos hein O cavaquinho, esse cavaquinho aqui ó, mais 10 cursos eu vou mandar pra você elétrico Por 250 reais, se liga no som Som pesado hein Valeu, valeu